Aqui ó Vamos para o próximo Fala seus loucos, sandálias aqui Vamos para o Survivor Heroes Eu tenho visto a propaganda desse jogo, ó Há um tempão Até hoje não tinha jogado ainda Que bagunça Fechou, o abanador diminuiu, aumentou Que bagunça, maluco Aquele jogo que é tipo um Battle Royale Mas é um Battle Royale Com RPG Tipo, vamos dizer que é tipo um Um Como é que chama aquele jogo ali que eu jogo? Mobile Legends Aquele Bang Bang lá Só que dentro do Battle Royale Tu cai com um bicho lá e começa a matar Os bichinhos ganhando energia, poder Ganhando mais coisa e indo pra frente É o que eu joguei Vamos ver como é que vai me saindo É o que eu tenho que pegar as manhas do bagulho aqui Não sei como é que faz Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Eu gosto de pegar Arqueiros Não sei se tem time também Mas também Criar um personagem Isso Meu nome é CP O que é esse não? Confirmei Bem-vindo ao Survivor Heroes Eu sou Alex Survivor Heroes Eu tenho os baús Acho que deve dar alguma coisa Não sei bem o que, mas deve dar alguma coisa Ah, ele pega a roupa e as coisas Do Eu tenho um tipo de equipamento É o que eu tenho que fazer Head armor Armour 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 Wow, você é um real natural Com essa arma Você tem In addition to Atributas Atributas E outros equipamentos Podem aumentar A sua velocidade Binoculars Increra a vista Deixar Um real ataque Você pegou um pouco de dano naquela batalha, vamos usar o potinho de HP para restaurar sua saúde. Que loucura assim. Não dá, eu tenho que quebrar logo. Ah, ele procurou dentro da estande também. Wow. Mais poção, tem alguma coisa em cima da mesa aqui, peguei, acho que já peguei, não peguei nada, tá lá, é a mochila, colar equilibrado, baú de prata, um baú de prata deve ser tipo um baú com outras coisas, show, ah cada coisa tem um ataque diferente, nossa que loucura, nossa que loucura, o cara batendo com uma frigideira, rei sobrevivente, entendi mais ou menos, vamos ver como é que é de verdade agora, parece legalzinho, vai ser meio dificinho também, mas parece legalzinho, olheiro é o Ward, parabéns, você passou o teste, mas agora você vai para a realidade, vou jogar agora, jogar de verdade, você talvez dedique os itens úteis, itens que podem aumentar o seu poder, esta é a área de preparação, desde que esta é a sua primeira vez na batalha, você está apenas jogando contra seis oponentes esta vez, derrubá-los e seja a última vez em vencer, este é um avião de avião mágico chamado Black Gold, ele vai te levar de todo o caminho ao cano, caralho, tem um dirigível mágico, o avião está a voar a viajar ao cano, o avião está a voar a viajar ao cano, o avião está a voar a viajar ao cano, ele diz que muitos canos estão burados aqui, você está caindo bem rápido, use o botão para controlar sua descenção, quando sua chute está aberta, tem realmente um cano burado aqui, e comece a olhar para os recursos, coloque todos os equipamentos e itens que você pode usar, eu vou encontrar um caminho, ou fazer um. eu encontro um caminho. através da magia eu estou renascido. vamos nos derrubar! eu vou encontrar um caminho. através da magia eu estou renascido. eu vou pegar o panelo né, eu estava louco o panelo, eu estou aqui jogando pub. bota da fúria. caralho, está tirando em mim o filho da mãe. a mesma área foi refletida. a magia vai se desligar. ai! eu estou tomando dano lá fora, caralho. é um arco. aí sim. eu entendi, não precisa ser necessariamente um guerreiro qualquer. eu clico a querer, eu estou sentindo uma força tremenda poderon arreda em mim. a área é uma zona de overrunsão. as que tem sido desligada. tenham atenção para a magia da magia, este é o quimporteirainte maria no seu mapa. este é o círculo branco no seu mapa. quando a gente tem um meio de reagir, o correto é real, a magia vai começar a diminuir. E aí 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 Eu vou tentar ficar com esse aqui, vamos ver Como é que vai ficar Eu tô dentro do círculo, então Nada foi descoberto Ah, já atacou de longe Opa, mansinho Mano, nem joguei O negócio, alguém morreu Ficou parado e morreu O cara entrou e ficou parado e morreu Tá bom Coisa mais babaca Você realmente é um dos escolhidos Eu tenho todos os tipos de dons Eu tenho todos os tipos de dons Eu tenho todos os tipos de dons As longas que você sign in Todos os dias, complete as questões diárias E level up sua conta Você pode ganhar todos os tipos de dons Evento, o que tem de evento aqui? O que é que eu jogo então? Vamos ver, como é que vai estar isso aí? Agora vamos para de verdade, né? Agora foi só um... Eu vou te freirar com o parceiro de esquadrão Então dá para jogar... Espera aí Dá para jogar... Um time? Fila solo, vamos ver Um solo, né? Fila já entrou na fila Não entrei na fila, cara Como assim? Tá aí, cadê o... Tentei na fila, mas não consigo jogar É isso? Cancelei, caralho Não sei Como é que eu saio da fila? Ai, que caralho, né? Vou fechar o jogo e abrir não É o único jeito que eu estou vendo fazer isso Tá aí Ah, entre 50 e... Eu cancelei o bagulho e saí O que o negócio disse que não tem? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto